Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo certinho? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa série de vídeos de direito constitucional, artigo por artigo, e o nosso foco hoje é o artigo 5º, inciso 40, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, ou também chamado de irretroatividade da lei penal maléfica, ou que vai prejudiciar um réu. Nós vamos hoje tratar do inciso 40, vou trazer alguns pontos relevantes sobre este inciso, e logo depois resolveremos cinco questões sobre o tema, ou seja, como as bancas estão tratando sobre esse tema, tá certo? Eu quero fazer um convite para vocês, nós lançamos um curso de 1.300 questões comentadas de direito constitucional, questões de concursos anteriores, esse curso já está todo pronto e disponível para aquisição no nosso site eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Então, muita atenção, porque é um curso bem legal, você treina com questões. Se você quiser receber a primeira aulinha gratuita, você pode solicitar aqui no link abaixo, nós colocamos no comentário fixado, um link para você solicitar a primeira aulinha gratuita. A gente encaminha, você avalia, e se você gostar, você adquire. Falando, então, sobre o nosso princípio da retroatividade da lei penal, o artigo 5º, inciso 40, ele prevê que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, nós temos aqui, nós podemos quebrar esse inciso 40 em duas partes. Quando afirma que a lei penal não retroagirá, que é a nossa regra, então, aqui nós temos a regra desse inciso, é que se houver conflitos de leis no tempo, a lei A e lei B, então, a lei B, a lei A, por exemplo, foi quando um determinado cidadão foi julgado, né, e foi sentenciado, e nessa sentença previa uma pena, por exemplo, de 5 anos de reclusão. Vamos imaginar esse caso hipotético. Surge uma nova lei, com o tempo, passados 10 anos, surge uma nova lei, e essa nova lei, ela prevê para aquele mesmo fato, para aquela mesma conduta, uma pena de 3 anos. Veja, essa nova lei que surgiu, ela beneficia o réu naquela situação, no fato que aconteceu no passado. Então, veja, aí eu já tenho uma quebra desse princípio, quando diz que a lei penal não retroagirá, qual é a exceção? A exceção é essa que está aqui na continuação, salvo para beneficiar o réu. Se existe um benefício ao réu, não se fala nessa regra, não se fala na irretroatividade, mas sim na retroatividade da lei penal mais benéfica, porque houve um conflito no tempo, uma existência de duas normas com condições diferentes para um mesmo fato, certo? Nós temos também o que nós podemos denominar como tempos regit actum, ou seja, a lei rege os fatos praticados durante a sua vigência. Então, se surge uma nova lei para os fatos praticados naquele momento. Agora, se essa nova lei surge como um benefício ao réu, como um benefício ao réu a um fato anterior, ela pode retroagir? Sim, por conta dessa retroatividade para beneficiá-lo. Esse inciso, ele garante alguns direitos fundamentais, o direito à igualdade, o direito à proporcionalidade e também o direito à segurança jurídica. São direitos fundamentais protegidos por esse dispositivo. só que tem alguns casos que a gente precisa observar. Essa lei, ela não vai retroagir, ela não vai atingir os atos juridicamente perfeitos, as coisas julgadas e os direitos adquiridos. Para você entender esses termos, no vídeo anterior da nossa playlist, nós falamos no inciso 39 sobre esses pontos, as diferenças existentes entre atos jurídicos juridicamente perfeitos, coisa julgadas e direito adquiridos. Antes de passarmos para a primeira questão de hoje, queria que você curtisse esse vídeo, se inscrevessem no canal, para vocês incentivarem o professor a gravar mais e mais vídeos para vocês. Tudo bem? Vamos para a primeira questão de hoje? Olha, a lei penal não poderá retroagir nem mesmo para beneficiar o réu. Essa questão está incorreta, porque se for para beneficiar o réu, é possível? Com certeza. Dois, no que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição Federal incorpora o princípio da irretroatividade irrestrita da lei penal, em respeito ao princípio da legalidade. Claro que não, não há uma irretroatividade irrestrita, porque será retroativo, vai se aplicar a retroatividade se for para beneficiar o réu. Então, não é uma irretroatividade plena. Questão errada. Próxima. De acordo com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Considerando a classificação das normas constitucionais, é correto afirmar que a interpretação desse texto conduz à conclusão de que estamos perante uma norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, programática, eficácia contida e aplicabilidade imediata, eficácia limitada e aplicabilidade imediata, eficácia restringível e aplicabilidade imediata. Essa questão, quanto às normas constitucionais, a interpretação, nós estamos diante de uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Ela não possui nenhuma condição para a existência, ela não está pendente de nenhuma norma posterior para que ela tenha validade, então ela é de eficácia plena, aplicabilidade imediata, letrinha A. Questão 4. A Constituição Federal estabelece que a lei penal, letra A, não pode retroagir em nenhum caso. Falso. B, é retroativa como regra geral. Não, a regra é a irretroatividade. Retroagirá sempre, exceto se for para beneficiar o réu. Vamos fazer uma interrogação. D, não pode retroagir, exceto para impor pena mais severa. Não, né, gente? Claro que não. Não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Regra geral, não retroage. Exceção, beneficiar o réu. É o nosso gabarito. Qual que é o erro da letra C? Dizendo que vai retroagir sempre. A regra geral é a irretroatividade. Gabarito, então, da questão número 4, letra I. Questão número 5. Segundo o que prevê a Constituição, é correto afirmar que a lei penal poderá retroagir desde que para beneficiar o réu. B, poderá retroagir apenas nos casos de crimes classificados como hediondos. Letra C, poderá retroagir apenas no caso de erro judiciário. E letra D, não poderá retroagir jamais. Olha, a possibilidade de retroagir é se for para beneficiar o réu. Só nesse caso. Gabarito, letra A. Tá bom? Gostaram da nossa questão, dos nossos vídeos de hoje, pessoal? Então, hoje nós falamos sobre esse princípio, sobre esse inciso do inciso 40. Espero que vocês tenham gostado. Estarei aqui nos próximos vídeos trazendo mais informações legais para vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais! Tchau, tchau!